Mas afinal, o que é a extensão na universidade? A extensão é alguma coisa que deve articular os dois outros lados desse tripé, ensino e pesquisa. Eu acho que é através dela que nós podemos nos apresentar para a sociedade, apresentar o nosso trabalho científico, tecnológico. A cidade é um tripé que é fundamental para estabelecer a relação do que a gente produz aqui dentro da universidade, com o que é externo a ela, com a cidade, com o desenvolvimento da cidade. Hoje, 8 de maio, quarta-feira, acontece aqui no auditório Professor Manuel Maurício de Albuquerque, auditório que é pertencente ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas do FRJ, o encontro de extensão do CFCH, desse Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que vai debater o que é a extensão universitária, o que são esses projetos de extensão e muitos professores vão apresentar os seus projetos de extensão e debater, falar e incluir o que é a extensão na universidade pública. Foram apresentados projetos dos cursos de Psicologia, Biologia, Educação, Comunicação e da área de Direitos Humanos. O evento teve como objetivo integrar a extensão no âmbito do CFCH a partir da discussão da educação pública, de acordo com Ana Marina Barbará Pinheiro, coordenadora de extensão do CFCH. Eu acho que é fundamental que a gente tenha uma mínima integração no CFCH, porque a extensão que se faz no CFCH tem especificidades, como o João falou, a gente faz extensão muito na área de educação, a gente faz extensão na área de humanidades e artes, essas especificidades são muito importantes e a gente precisa ter um grupo coeso que consiga articular bem as suas demandas, as suas reivindicações. Eu acho que esses eventos são fundamentais, eu acho fundamental que o CFCH tenha feito e continue a fazer coisas desse tipo e que isto aqui hoje tenha desdobramentos, no sentido de que se traça uma política minimamente conjunta, das unidades que estão envolvidas com o CFCH, que são pertencentes ao CFCH, e que se possam traçar políticas que contemplem essas unidades e que sejam traçadas por elas próprias. Acho que isso é importante a gente se conhecer, saber quais são as nossas demandas e traçar políticas. É fundamental, na verdade, para eles conseguirem se articular como os professores todos que participam de extensão conseguirem se articular e se fortalecer um pouco politicamente para poder fazer a extensão crescer na faculdade.